Alguém não mandou. Foi. Agora começa a briga de galo. Silêncio, Silêncio. Estão se encarando, ó. Não rindo. Olha, vê só. Nesse momento, briga aqui. Olha só. No tatame. Olha só a briga. Os dois lutadores se encaram nesse momento. A galera é o Delírio. Olha só. Opa! Olha só. Estão parados. Estão concentrados. Os dois lutadores valendo o título mundial de Maitai. Olha. Atenção. O de preto representa o Brasil. O de branco representa os Estados Unidos. Atenção. Expectativa da plateia. O juiz já está ali para saber quem é o vencedor. Atenção. Olha só. O vencedor é o preto. O vencedor foi o brasileiro. Venceu o brasileiro aqui. É campeão mundial. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele não está conformado não. Foi atrás. Agora de novo. Obrigada. Venceu o brasileiro. É campeão mundial. Uma luta inédita. Já fora do tatame, o brasileiro não se conforma. Foi partir para a briga. Quer derrubar o cara. Quer nocautear. Globo e você. Tudo a ver.